Quem é o Xande, cara? Pelo que você vê, pelo que você acompanha. Pelo que eu ouço, é um demônio. Pelo que eu ouço, assim, eu nunca vi ninguém falar ''Ai, o Xande é um cara legal, ai, o Xande é um cara de boa''. Eu só ouço coisas negativas dele. O meu contato com o Xande foi quando eu dei o problema da vacina dele também. Ele me ligou no meu celular e explicou ''Olha, Erlan, mas eu não fiz nada de errado, falou comigo, explicou a situação dele e tal. Eu fui lá e acrescentei na nota. Olha, Xande entrou em contato com a coluna e dei a versão dele. Assim, eu nunca falei com ele além disso. Mas, assim, de ouvir falar dele, de ouvir muita coisa ruim. Tem gente falando que ele não é uma pessoa muito fácil de lidar e tal, mas... O posicionamento dele com o DJ Ives, como é que você vê? Pois é, esse episódio do DJ Ives, tu deve ter recebido muita coisa, cara. Quando ele parou de seguir o DJ Ives... Como é que foi o in-off nesse episódio do DJ Ives? Ó, tinha gente que falava que ele tava ajudando o DJ Ives de forma indireta. Só que depois que o DJ Ives saiu da cadeia, eu acho que isso não se mostrou uma verdade, porque o DJ Ives tá com muita raiva do Xande. Pelo que eu fiquei sabendo. Eu acho que justamente no momento que o Ives precisou, o Xande abriu de mão. Mas aí que entra a história. Tu vai coisar a tua amizade ou tu vai tentar segurar a tua carreira? Porque tinha uma opressão pública muito grande em cima dessa história. Uma opinião pública muito grande. Independente da circunstância, o que aconteceu? Temos uma mulher que foi agredida. Temos vídeos fortes de essa mulher sendo agredida. Então, o DJ Ives esperava o quê? Que o Xande fosse lá na porta do presídio e segurasse a mão dele e fizesse o show pra ele. Tem que ter um pouco também da autocrítica no meio dessa história. Erlan, pela experiência que você tem de mundo de celebridades, como é que tu enxerga a volta do DJ Ives? Ele tá nas redes sociais hoje, absolutamente hoje. Tô falando hoje, né? Ele fala muito em segunda oportunidade em todas as postagens. O que é que tu escuta de bastidores? Tem muito cantor que quer fazer parceria com ele. Porque ele tem um talento. Fato. É muito foda. Ele tem um talento muito grande. Isso é fato. Só que tem esse lance da opinião pública. E o Ives não quer fazer música com um nome falso. Um outro nome, com um personagem. Ele não quer colocar música pra alguém. É, ele quer. Ele, DJ Ives e tal e tal. Então, assim, é muito complicado. Como é que você vai lidar com um agressor? Ah, merece segunda chance? Fora da... Na internet não existe segunda chance. Você só tem direito de errar uma vez. Lei da internet. Isso é... Aí entra a parte. Isso é certo? Eu acho que não. Eu já cometi diversos erros na minha vida. E esses erros me ajudaram a ser o Erlan que eu sou hoje. Você já cometeu diversos erros. Quem tá assistindo agora cometeu diversos erros. Mas quando vai pro público, quando vai pra internet, tem esse... Não tem esse... Esse pensamento. Ah, errou. Cancelado. Ah, marcha escroto. Ah, não tem. Agressor. É, você não tem essas coisas. Então, assim, a mulher dele, a Pamela, perdoa o que ele fez. Ele tem alguma pendência judicial pra pagar a respeito disso? A passagem bíblica. Só quem pode julgar é Deus. Mas juiz também julga. Né? De corte. Não juiz de internet. Então é um assunto muito complexo. Mas você acha quando ele voltar? Ele volta de que forma? Eu acho que ele vai fazer sucesso. Eu acho que ele vai ter muita música estourada. Eu acho que o fato do brasileiro ter memória curta ajuda muito. E não muito difícil, mas a gente vai ver ele em um programa de TV de novo. Não tem errada pra isso. Acho que ele melhora também, né? Ele tem que melhorar, né? Ele não tem outra opção. Eu acho que é por isso. E ele vai ser o mesmo honesto que os amigos de Edica Veitinha. Difícil, viu? Eu acho que se ele abrir a boca pra falar de alguns artistas... Sério, velho. O bicho pega.